Abertura Queridos amigos e irmãos, no Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum, aparece o convite que Jesus faz a todos os homens para se tornarem seus discípulos e integrarem a sua comunidade. O Evangelista Marcos avisa, contudo, que a entrada para a comunidade do reino pressupõe um caminho de conversão e de adesão a Jesus e ao Evangelho. O Evangelho deste domingo divide-se em duas partes. Na primeira, o Evangelista Marcos apresenta uma espécie de resumo da pregação inicial de Jesus. Na segunda, nosso Evangelista apresenta os primeiros passos da comunidade dos discípulos, a comunidade do reino. Marcos coloca na boca de Jesus as seguintes palavras Palavras, cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Palavras que nós poderíamos traduzir assim, De acordo com o projeto de salvação que Deus tem para o mundo, chegou à altura determinada por Deus para o cumprimento das suas promessas. E aí o apelo, converter-se. Converter-se significa transformar a mentalidade e os comportamentos, assumir uma nova atitude de base, reformular os valores que orientam a própria vida. Conversão e adesão ao projeto de Jesus São duas faces de uma mesma moeda. A construção de um homem novo, com uma nova mentalidade, com novos valores, com uma postura vital inteiramente nova. Vai ser isso que Jesus vai propor em cada palavra que pronuncia. Que nasça um homem novo, capaz de amar o próximo, mesmo aquele que é adversário ou inimigo. Que nasça um homem novo, que não vive para o egoísmo, para a riqueza, para os mesmos materiais, mas sim para a partilha. Que nasça um homem novo, que não viva para ter poder e dominar, mas sim para o serviço e para a entrega da vida. Então sim, teremos um mundo novo, o reino de Deus. Depois de dizer qual a proposta inicial de Jesus, Marcos apresenta-nos os primeiros discípulos, Pedro e André, Tiago e João, são os primeiros a responder positivamente ao desafio do reino apresentado por Jesus. Isto significa que eles estão dispostos a converter-se, isto é, a mudar os seus esquemas de vida, de forma a que Deus passe a estar sempre em primeiro lugar e acreditar na boa nova, isto é, a aderir a Jesus, a escutar a sua proposta de libertação, a acolhê-la no coração e a transformá-la em vida. A apresentação feita por Marcos do chamado dos primeiros discípulos não parece ser uma descrição fotográfica de acontecimentos concretos, mas antes, a definição de um modelo de toda a vocação cristã. Nesta catequese sobre a vocação, Marcos sugere que o chamado a entrar na comunidade do reino é sempre uma iniciativa de Jesus, dirigida a homens concretos, normais, com um nome, com uma história de vida, com uma profissão, possivelmente até com uma família. Segundo, esse chamado é sempre categórico, exigente, radical. Jesus não prepara previamente esse chamado, não explica nada, não dá garantias nenhuma e nem sequer se volta para ver se os chamados responderam ou não ao seu desafio. Terceiro, esse chamado não é para frequentar as aulas de um mestre qualquer, a fim de aprender e depois repetir uma doutrina qualquer, mas é um chamado para aderir à pessoa de Jesus, para fazer com ele uma experiência de vida, para aprender com ele a ser uma pessoa nova que vive no amor a Deus e aos irmãos. Quarto, esse chamado exige uma resposta imediata, total e incondicional, que deve levar a colocar em segundo plano todo o resto para poder seguir Jesus e para poder integrar a comunidade do reino. Pedro, André, Tiago e João não exigem garantias, não pedem tempo para pensar, para medir os prós e os contras, para pôr em ordem os negócios, para se despedir do pai ou dos amigos, mas limitam-se a deixar tudo e a seguir Jesus. O Evangelho deste domingo apresenta, portanto, o convite que Jesus faz a todos os homens no sentido de integrarem a comunidade do reino e apresenta também um modelo para a forma como os chamados devem escutar e acolher esse chamamento. Quando contemplamos a realidade que nos rodeia, notamos a existência de sombras que enfeiam o mundo e criam tantas vezes angústia, desespero, sofrimento na vida dos homens. esse quadro não é, no entanto, uma realidade irremediável. Aqui estamos para sempre condenados. Nos projetos de Deus está um mundo diferente, um mundo de harmonia, de justiça, de reconciliação, de amor e de paz. A esse mundo novo, Jesus chamava o reino de Deus. é esse projeto que Jesus nos apresenta e ao qual nos convida a aderir. Somos chamados a construir com Jesus o mundo onde Deus esteja presente e que se edifique de acordo com os projetos e os critérios de Jesus. Nós estamos disponíveis para entrar nesta aventura para que o reino de Deus se torne uma realidade e é necessário antes de mais nada a conversão. Temos de modificar nossa mentalidade, os nossos valores, as nossas atitudes, a nossa forma de encarar Deus, o mundo e os outros para que se torne possível o nascimento de uma realidade diferente. Temos de alterar as nossas atitudes de egoísmo, de orgulho, de autosuficiência, de comodismo e de voltar a escutar Deus e as suas propostas para que aconteça na nossa vida e ao nosso redor uma transformação radical, uma transformação no sentido do amor, da justiça, da paz. o que é que nós temos de converter? Quer em termos pessoais, quer em termos assim de estruturas, para que se manifeste realmente esse reino de Deus tão esperado. O reino de Deus exige acreditar no evangelho. acreditar é sobretudo uma adesão total à pessoa de Jesus e ao seu projeto de vida. Com a sua pessoa, com as suas palavras, com seus gestos e atitudes, Jesus propus aos homens, a todos os homens, uma vida de amor total, de doação incondicional, de serviço simples e humilde, de perdão sem limites. O discípulo é alguém que está disposto a escutar o chamamento de Jesus, a acolher este chamado no coração e a seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. Eu estou disposto a acolher este chamado e percorrer o caminho do discípulo. O chamado a integrar a comunidade do reino não é algo reservado a um grupo especial de pessoas com uma missão especial no mundo na igreja, não. Mas é algo que Deus dirige a cada homem, a cada mulher, sem exceção. Todos os batizados são chamados a ser discípulos de Deus, a converter-se, a acreditar no evangelho, a seguir Jesus nesse caminho de amor e de dom da vida. Este chamado é radical e incondicional. exige que o reino se torne o valor fundamental, a prioridade, o principal objetivo do discípulo. Que Deus abençoe a todos neste domingo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.